Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda. Seja bem-vindo, Evaristo. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos conversar sobre inteligência territorial. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. Para promover o desenvolvimento agropecuário, é fundamental ter uma visão territorial mais abrangente. Isso implica muito estudo, análise, monitoramento e muita dedicação. Vamos saber hoje os principais desafios desse processo e como ele acontece. Evaristo, então a nossa agricultura está em constante mudança, o uso da terra também. Como é que a inteligência territorial atua com tamanha complexidade? A agricultura brasileira é muito dinâmica. Esse dinamismo é temporal e espacial. Ao longo do tempo ela adota novas tecnologias, novas maneiras de cuidar da terra. Pegamos aqui o exemplo da integração lavoura-pecuária-floresta. Isso praticamente não existia há poucos anos atrás. Agora já tem mais de 11 milhões de hectares. É uma mudança enorme. Entra a árvore, pastagem alternando com cultura, plantio direto na palha. Então ela muda o uso no sentido, não só que aquela terra era usada para cana e depois é usada para amendoim, etc. As coisas se alternam as culturas, mas o uso também no sentido tecnológico. Antigamente era uma pastagem degradada, agora é uma pastagem que se recuperou, em parte ela é plantada. Então se alguém disser que está a par da agricultura brasileira, está informado, entende, é que acabou de estudar ontem à noite, né Juliana? Porque ontem à noite e tarde, né? Porque se foi a semana passada já desutilizou em alguma coisa, né? Agora, para você, num país com a extensão territorial do Brasil, conseguir se aproximar da agricultura, conhecer a agricultura, os seus processos, o que está acontecendo realmente no campo, precisamos recorrer a esses métodos, a essas tecnologias, o imaginamento por satélite, mapas digitais, sistemas de informação geográfica, mas tudo isso no sentido de compreender o que está acontecendo, não só empilhar dados, mas entender o que está acontecendo. E como é que teve início, né, esse trabalho de inteligência territorial na Embrapa? Olha, realmente esse trabalho começou no Cepatza, em 1980. Em 1980 a gente dizia lá no... Cepatza? É o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido, lá em Petrolina. Quando ele montou seus primeiros projetos de pesquisa para o semiárido, imediatamente falou, olha, o semiárido tem situações muito diferentes. Você está na beira do Rio São Francisco, você tem água, né? Você está nos afluentes São Francisco, às vezes você tem água em um certo período do ano, né? Você está um pouco mais para cima, pode ter reservatório, alguma coisa, e depois tem lugar que não tem praticamente água, né? Então, puxa, o ambiente natural muda muito. Mas também não é a mesma coisa você estar na beira do Rio São Francisco, numa terra que é sua, e numa terra que você não é proprietário. Não é a mesma coisa ser ocupante, não é a mesma coisa ser parceiro, ser arrendatário. Ah, então o lado agrário também é importante. É importante o lado natural, o lado agrário. Ah, mas também tem o lado agrícola, porque tem a tecnologia que você usa. Se você irriga, não irriga, se irriga por gotejamento, se irriga por quadro. Ah, tem a dimensão agrícola. Então, lá a gente começou a ver que esse espaço rural, para ser entendido no seu conjunto, claro, sempre focando na agricultura, mas ele precisava entender da socioeconomia, precisava entender do ambiente natural, da infraestrutura, tem eletrificação, não tem eletrificação, muda tudo. Então, lá que se começou a tentar classificar o espaço rural em situações agrícolas, que eram diferentes entre elas, mas tinham soluções mais homogêneas. Lá isso foi sendo construído. Só que naquela época você não tinha os satélites que tinha hoje, não tinha os recursos de informática, não tinha os bancos de dados que a gente pode constituir hoje. Aí isso foi amadurecendo na Embrapa, na Embrapa monitoramento por satélite, e, há alguns anos atrás, a presidência da Embrapa criou um grupo que se chamava o Grupo de Inteligência Territorial Estratégico, o JIT. E esse grupo passou a usar todos esses instrumentos e produzir informação de qualidade para os gestores. Sempre por demanda. Não é solução em busca de problema, não. Era um problema, precisava de solução. Então, ele atuou na delimitação do Matopiba, atuou no Bico do Papagaio, lá no Tocantins, fazendo propósito, analisou a irrigação no Nordeste, fez vários estudos territoriais, territórios muito diferentes, em contextos muito diferentes. Hoje, praticamente, a gente já trabalhou em 75% do Brasil com sistemas de inteligência territorial estratégica. E são esses fatores que são levados em consideração nesse estudo? O senhor falou de infraestrutura, o uso da terra, a questão agrícola. Quais são os principais fatores que são levados em consideração? Nós chamamos isso de cinco quadros, esse grupo em cinco caixinhas. Uma é o quadro natural. Solo, clima, relevo, topografia, essas informações são importantíssimas. Mas não se trata só de empilhar informação. Hoje, tem muita gente, ah, fiz um banco de dados, está disponível, tem dados sobre tudo. Não, não é só empilhar dados. Você precisa analisar isso daí. Talvez, de todo esse quadro natural, a coisa mais relevante seja a topografia. Pode ser que seja a aptidão do solo, pode ser que seja a falta de chuva no mês de agosto. Então, a gente precisa saber analisar isso daí. Mas o quadro natural é importante. O segundo quadro é o quadro agrário. Tem unidade de conservação? Tem terra indígena? Tem conflito agrário? Tem assentamento de reforma agrária? Tem território colombola? Tem disputa pela terra? Não adianta ser... O meio natural pode estar ótimo e pode ter conflitos agrários seríssimos. Então, a gente analisa isso também. Em terceiro lugar, a gente analisa o quadro agrícola, o que você mencionou. Qual é o uso e ocupação das terras? Quais são as cadeias produtivas? Quais são as tecnologias que estão sendo usadas? Analisamos também a parte de infraestrutura. Isso pega a logística, a viária, a hidroviária, pega a questão da armazenagem, a questão da eletrificação rural. Isso tudo é analisado naquele território. E, por último, as dimensões socioeconômicas. Então, tradicionalmente, a gente tem atuado ou por cadeia produtiva ou por tipo de agricultor. A maioria das políticas agrícolas tem sido assim. E até dentro da Embrapa, política de inovação. Então, você faz tecnologia para milho. Você faz tecnologia para soja. Mas naquele território tem outras culturas também. Então, você nunca vai conseguir atingir o território como um todo, porque é uma cadeia produtiva, mas tem outras. Ou então, não, eu tenho trabalho para pequeno agricultor. Eu tenho trabalho para agricultor mecanizado. Eu tenho agricultor para agricultura familiar. Bom, é uma parcela dos agricultores, mas em todo lugar tem um monte de tipo de agricultor. Então, quando a gente olha o território, a gente tenta superar essa visão de cadeia produtiva e essa visão de tipo de agricultor, tratando de territórios. Acho que essa é da sua complexidade. Agora, a gente tem que ser humilde, porque o território é complexo, ele é dinâmico, as coisas mudam. Pode ver a situação de vários centros da Embrapa, que hoje estão localizados em regiões onde aquela cultura praticamente não existe mais. Mas já foi há 15 anos atrás o principal lugar. Mas a cultura andou. Então, o centro do algodão está lá em Campina Grande, mas as grandes produções de algodão estão no centro-oeste. A soja está lá em Londrina, a produção de soja está no Maranhão, no Piauí, no norte do Mato Grosso. Quer dizer, as culturas mudaram de lugar. Então, a gente tem que, com esse tipo de abordagem de inteligência territorial, também aproximar a pesquisa das realidades dos territórios, dos desafios dos territórios. É uma forma, então, inovadora de promover o desenvolvimento da agricultura no Brasil? Ah, eu não tenho a menor dúvida que é uma fórmula inovadora que a Embrapa está propondo, né? Porque você pode ajudar a montar agendas, né? Agendas para a região. Foi o que aconteceu no Mato Piba. No Mato Piba tinha gente que falava de solo, de clima, de vegetação, da soja, da infraestrutura, da loja. Todo mundo falava um monte de coisa. Sim. A Embrapa fez um trabalho de inteligência territorial, falou, primeiro vamos delimitar o Mato Piba. Onde é que começa? Ah, por aqui, por ali. Onde é que acaba? Ah, não sei bem. Não, nós vamos delimitar. Ah, é onde tem soja moderna? Não. Porque aqui em cinco anos vai ter soja lá? Ah, lá vai ter. Hoje tem? Não tem. Então não pode ser só hoje. Temos que prever o futuro. Por exemplo, nós aplicamos isso no Mato Piba, delimitamos a região, foi objeto de um decreto, né? Virou uma região geoeconômica, né? Ali dentro a programação de pesquisa da Embrapa pode ser reorganizada, avaliada, né? E aquilo ajudou os governadores a fazerem agendas, os ministérios a fazerem agendas, né? Isso está tudo disponível hoje na internet, né? Alavancou muita coisa, né? E a gente continua sendo consultado, né? E qual é a situação que vocês encontraram, né? Analisando todas essas informações, nessa região Mato Piba seria Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Exatamente. Isso, né? E qual foi então a situação que vocês encontraram nessa região? Não, justamente você vai ver que existem vários territórios, né? O Mato Piba não é uma coisa homogênea, né? Tem lugar que a agricultura moderna está muito consolidada, como o Oeste Baiano, né? Muito consolidada, agricultura mecanizada, de grãos, né? E onde a irrigação já tem uma expansão muito grande. Tem lugar como o sul do Maranhão, Balsas, que ela está se consolidando, né? Tem lugar como o Tocantins, em que uma área evolui, a outra anda mais devagar, é uma coisa mesclada, né? E tem lugares onde ela está se desenvolvendo agora, como o sul do Piauí, né? Então, esses territórios, eles foram todos qualificados e sempre procurando responder perguntas, entendeu? Então, depende de quem está perguntando, né? É um sistema que dá a resposta em função de uma pergunta, né? Então, se eu quero montar uma rede de distribuição de produto veterinário no Tocantins, o sistema nosso ajuda. Se eu quero fazer uma rede para distribuição de adubo e venda de assistência técnica para soja no Mato Piba, onde é que é importante eu estar? O nosso sistema ajuda. Mas eu quero saber quais são os quilômetros mais importantes a serem asfaltados e qual é o ramo mais importante de ferrovia a ser feito para que a safra do Mato Piba possa chegar aí e estar aqui, lá no Maranhão, no Porto de Itaqui, também o nosso sistema trabalhou com isso. A gente está tendo demandas muito variadas, de investidor chinês, de investidor alemão, de agricultor brasileiro. Eu acho que agora, saindo essa lei de compra de terras por estrangeiros, nós vamos estar muito solicitados, porque a gente tem sistemas desses praticamente para quase todos os estados do Brasil. E a pessoa quer saber onde é que tem terra. Em primeiro lugar, você quer uma terra boa, não isso quero. Mas se tiver um monte de índio, conflito, fundiário, você vai querer terra? Não, não quero. Quero lugar sem comprimento, certo. E o uso da terra? Ah, é importante, porque se tiver tudo plantado com eucalipto, o cara não vai vender para eu fazer, certo? Então, se você pegar essas caixinhas que eu falei, né? Análise territorial, inteligência territorial, por exemplo, vai orientar a compra de terras. Vai orientar um monte de coisa. Orienta a irrigação hoje, orienta programas de inovação. Então, todas essas informações, elas ficam integradas por um sistema, um sistema de inteligência territorial, é isso? Estratégico, é isso. Nós temos um para o país como um todo, e aí é numa escala que a gente diz pequena, tecnicamente, mas assim, olhando realmente estrategicamente o país. Depois nós temos montados para estados, nós temos um para Lagoas, nós temos um para Roraima, temos um para Amapá, tem para o... Agora, cerca de dez dias, o ministro mandou um WhatsApp para nós, falando assim, quanto e onde tem de terra boa para plantar cultura, lavoura, comercial no Acre? Ele perguntou isso numa quinta-feira. Perdão, na quarta-feira. Na quinta-feira nós enviamos estudo. Quer dizer, nós pegamos, com os nossos colegas do Acre, com o Eufranco, a equipe de lá, a aptidão para culturas modernas, mecanizadas, o mapa de aptidão. Depois, dentro desse mapa, nós eliminamos tudo que é parque nacional, área indígena, tudo porque não pode, né? Depois, como eu tenho os dados do CAR, tudo que é propriedade a menos de 500 hectares, não vai fazer essas culturas, não tem dinheiro para pôr em maio, tudo pequeno agricultor. Então, as áreas que já estão com pequeno agricultor, também retiramos. Fizemos uma lógica e entregamos para o ministro quantos, tinha cento e poucos mil hectares, onde eles estavam localizados, quanto para o município. Ele ficou encantado, né? Com a qualidade do trabalho, porque achava que era uma pergunta que não podia ter resposta. Mas foi o quê? Uma análise de inteligência territorial, porque tinha um sistema com as informações. Então, o sistema que você pergunta, ele responde. Ok. Então, no próximo bloco, a Valícia, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa integração, né, dos dados com o cadastro mental rural. Tá bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, sobre inteligência territorial. Evaristo, então, voltando um pouco a essa questão da integração dos dados do cadastro ambiental rural, né? A Embrapa agora também está utilizando esses dados de forma integrada no seu sistema de inteligência estratégica. Como é que isso tem sido feito? É, o Ministério do Meio Ambiente disponibilizou, né, o acesso pela internet e os dados, arredondando 4 milhões de agricultores. 4 milhões de agricultores desenharam um mapinha, cada um da sua propriedade, uma imagem satélite, disseram qual é a área consolidada, qual é a área de preservação permanente, qual é a área de reserva legal, os ecossistemas aquários, tudo isso foi detalhado, 18 categorias, tá? Então, 4 milhões de agricultores produziram para cada propriedade um laudo, né? E isso está lá no CAR. Ao baixar todos esses dados, num primeiro momento, nós tivemos que corrigir muitos erros, porque cada um fez separados, então, os limites entre os vizinhos, sobreposição, nós fizemos vários sistemas informáticos, né, de geotecnologia, para corrigir e ajustar o melhor possível esses dados. E aí, a gente dispõe, então, agora, progressivamente, fomos fazendo, fizemos Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, fizemos o Mato Grosso, fizemos Rondônia, Ah, que nós estamos avançando. Então, hoje, você tem uma visão do que a agricultura realmente está usando de terra no Brasil, né? E, sobretudo, do quanto ela está preservando, né? Isso é o dado que mais nos impressiona, né? Você pega o Rio Grande do Sul, a vegetação do Rio Grande do Sul, ela está protegida nos parques, nas unidades de conservação, nas terras indígenas. Ela está protegida ali dentro, são áreas protegidas. Quanto representa o Rio Grande do Sul isso? 1%. Quanto tem de vegetação protegida nas propriedades dentro da APP, da Reserva Legal? Quanto é que tem? Tem 14% do Rio Grande do Sul. Quer dizer, os agricultores preservam no Rio Grande do Sul 14 vezes mais áreas de vegetação nativa que todas as unidades de conservação, né? Do Estado. Em São Paulo, é a mesma coisa. São Paulo tem parque nacional, federal, parque estadual, parque municipal, reserva, tudo. Mata Atlântica, mobilizou muita gente, Serra do Mar. Bom, quanto que está protegido nas unidades de conservação e terra indígena em São Paulo? 4,5% do Estado está protegido. Quanto de vegetação protege os agricultores de São Paulo? 15%. Três vezes mais. E quando a gente olha por biomas, São Paulo tem dois biomas. Tem o bioma cerrado, que é um terço do Estado, e o resto é Mata Atlântica. Mata Atlântica sempre teve muita campanha, muita gente para defender, cria parque, reserva. No cerrado ninguém não colhou, certo? Então, quando você olha a área protegida do cerrado de São Paulo, que é um terço do Estado, é 1% só. Então, praticamente, não existe nada protegido de cerrado. O cerrado está protegido em mais de 14% pelos agricultores. Se você quiser conhecer o cerrado de São Paulo, você vai nas propriedades rurais. Então, o CAR está mostrando os dados que nós trabalhamos de todos os Estados, que não tem no Brasil ninguém que preserve mais o meio ambiente do que o agricultor. não há profissão, médico, professor, jornalista, pesquisador, bombeiro, militar, não há profissão, não há metê que protege tanto, que preserve tanto a natureza como os agricultores do Brasil. Não há instituição, Secretaria do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, eles protegem menos área de vegetação nativa que todos os agricultores juntos. Então, o CARES vai trazer um reconhecimento. Nós estamos festejando agora cinco anos do Código Florestal. Sim. Daqui cinco anos ele vai ser revisado. e toda a reflexão é como melhorar esse código. Mas um dos frutos mais bonitos que o Código Florestal nos deu, graças a esse trabalho do Ministério do Meio Ambiente, agora que a Embrapa está usando, foi o Cadastro Ambiental Rural. Então, essa imagem de que a agricultura é vilã, de que não preserva, cai por terra, né? Isso mostra que, ao contrário, a agricultura, ela preserva sim. Ela preserva e é incontornável, né? Só ela faz isso. Não tem ninguém que preserve tanto quanto os agricultores. E o impressionante é que eles não recebem nada por isso. Eles não recebem, imposições, uma série de exigências. E o bacana do CAR é que são números e fatos. A Embrapa é uma instituição de ciência. E a ciência trabalha com numbers and facts, né? É números, mapas, fatos. Se alguém falar, não, em São Paulo, o agricultor... Vamos supor que a gente considerasse que os 300 e tantos mil agricultores que nós estudamos de São Paulo, para dizer um caso, fosse uma propriedade só, juntando todos eles, certo? Quanto que está protegido da área da agricultura de São Paulo? 22%? É mais do que os 20% exigidos por lei no conjunto, né? Então, e se alguém duvidar, dá para ir por micro região, dá para ir por município, e dá para chegar em cada propriedade com 10 metros de detalhe. Então, são dados muito robustos, conjuntos de dados muito grandes, muito pesados a serem manipulados, mas acho que estão trazendo isso inegavelmente. Em Santa Catarina, eles preservam mais de 34%. Minas Gerais está dando números parecidos. É impressionante. quando for para a Amazônia, esses números são muito maiores. No Mato Grosso, os agricultores preservam mais de 50%. Mais de 50%. É muita coisa. É muita coisa. Esse papel da agricultura hoje é claro. Se alguém tem essa imagem, está muito equivocado. Você mencionou também a questão do código florestal, né? Esse trabalho também de inteligência territorial contribuiu também para a reformulação do código florestal? Não, ainda nós não estamos na fase de reformulação, mas é uma fase de aperfeiçoamento. Já passamos um lustro, como a gente diz, em direito, cinco anos aplicando o código, com resultados muito bons, né? Os programas de recuperação ambiental dos estados, de regularização ambiental, permitiram que fossem ampliadas essas áreas, os agricultores estão reconstituindo áreas que não deveriam ter usado, etc, etc. Só que o código, ele estava muito preocupado em preservar, proteger, não chegou a tratar da questão do uso, do como você usa a área. Ele tratou muito da ocupação, mas depende de como você usa, né? Às vezes uma encosta, você plantar café, fruticultura, conservar solo e água, fazer integração lavoura, pecuária, não tem problema. Agora, se você for fazer cultura anual, vai causar erosão. Então, a palavra tecnologia não existe no código, é triste, mas não existe nesse atual código. Sim. Então, quem trabalha bem não é premiado, quem trabalha mal não é punido, é todo mundo tratado igual, como se fosse uma espécie de agricultura do neolítico. Eu acho que, nos próximos anos, nós temos que pensar como incorporar a tecnologia no código, para premiar as boas práticas. Quem pratica a sustentabilidade, quem busca a sustentabilidade, o código deveria premiar esses agricultores e até impor regras ainda piores que as atuais, mais exigentes para quem desrespeita o meio ambiente, desrespeita o uso da terra. Acho que o que a gente está refletindo nesses próximos anos é como aperfeiçoar o código, incorporando, não só a questão de ocupar, mas como você usa, qual a tecnologia que você usa, etc. E todas essas informações, esses dados robustos que você mencionou, como é que tudo isso pode contribuir também para a formulação de políticas públicas? Então, a gente ouve muita gente que fala, não, o meu trabalho ajuda nas políticas públicas. Eu costumo perguntar para o pessoal, me fala um político que pediu esse seu trabalho. E as pessoas não conhecem nenhum. Como é que vai servir para a política pública sem nunca nenhum político? Ou que política te pediu esse trabalho? Eu acho que a gente trabalha muito por demanda. Hoje, quando o Ministério da Agricultura pede, a gente responde. Quando o Ministério do Planejamento pede, a gente responde. No Planejamento de Obras, a gente atende o Ministério do Planejamento em demandas reais. Nós não somos, como eu disse no começo, solução em busca de problema. Não, nós somos solução para problemas. Então, atendemos as demandas do Ministério do Planejamento, a gente já fazia o monitoramento das obras do PAC, continua fazendo esse trabalho. A gente atende o Ministério da Agricultura, demos aqui vários exemplos, sobretudo no caso da logística. E nós atendemos também demandas do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Fizemos vários estudos de inteligência territorial para que eles usem melhor o dinheiro para garantir inserção produtiva dos agricultores pobres, para redução da pobreza rural, para ter um melhor acesso à água no semiárido. Então, temos vários trabalhos hoje com a Secretaria de Nutrição lá do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, no nível federal é isso. E temos trabalhos também com os estados, com as federações de agriculturas, com o agronegócio. Hoje, particularmente, a Embrapa, o monitoramento por satélite, lá em Campinas, atende uma gama muito variada de atores que fazem política. Às vezes, política pública, às vezes, política privada. Desde investidores, passando por cooperativas, por governos municipais, por governos estaduais, e, sobretudo, claro, o nosso Ministério da Agricultura e o governo federal. E outro trabalho também que a inteligência territorial tem permeado é a questão da transposição do Rio São Francisco. Como é que está sendo feito esse trabalho? Esse trabalho foi uma qualificação territorial ao longo do trajeto da água. A água sai lá do Rio São Francisco, lá em Pernambuco, e ela vai até lá em cima, em Monteiro, na Paraíba, e vai atender a demanda de água de Campina Grande, de cidades urbanas. Então, essa água está saindo do rio para garantir abastecimento urbano. É uma água que vai virar esgoto. Você vai usar para dar descarga, usar para tomar banho, para lavar louça. É importante para o saneamento, para beber. Mas é isso. Não é para produzir, não é para irrigar, não é para nada disso. Tanto que essa água está sendo entregue para as empresas de abastecimento de água, que põe nas torneiras para as pessoas. É muito bom. Mas você acha que isso atravessa toda a área rural? O gado morrendo de sede, um canal passando água, os agricultores ficam olhando e falam, isso aí é lá para a cidade. Então, nós temos que procurar também, não fazer irrigação, não é isso, mas assim, fazer alguns atendimentos que são possíveis na área agrícola. Apoiar, talvez, um pouco de água para alguns açudes, apoiar algumas pequenas áreas irrigadas, atender a descedentação dos animais, possa ver bebedouros, lugares que eles possam encontrar água para beber para evitar que haja roubo de água que está acontecendo, desvio de água que está acontecendo e pode até comprometer a infraestrutura do próprio canal. Nós estamos entrando agora na época da gestão, está funcionando, eu trabalhei seis anos no semiárido e eu vejo bem essas fotos na televisão, às vezes, mas as pessoas não se dão conta. A pessoa fica parada olhando, porque um rio do semiárido chove, corre água, um dia, dois, três no máximo e para. E eles ficam olhando todo dia e não para. Aquela água está correndo lá, sem parar e não vai parar mesmo, não vai parar. Para eles é uma coisa inacreditável, que aquele rio está correndo com a água que veio lá do São Francisco. Então agora vem a época da gestão e nós estamos oferecendo análises territoriais para conversar com as comunidades, etc., para procurar algumas sinergias de pequenas obras, pequenos atendimentos, mas que beneficiariam muito a zona rural por onde passa todo esse canal de quase 500 quilômetros. Ok. Maristo, então para finalizarmos, o que seria essa macro logística da agropecuária? Hoje, o ano passado, arredondando, nós produzimos 200 milhões de toneladas de grãos, exportamos metade, 100 milhões de toneladas. Isso saiu por uma dezena de portos, que vai desde Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, o porto Paranaguá, Santos, Aracruz, a Bahia, Gira, chega lá em Itaquê, no Maranhão, Vila do Conde, lá no Pará, chega até Itaquatiara, etc. Nós estudamos qual é o caminho da safra. Então a gente sabe quantas toneladas chegam em cada porto. Nós desenvolvemos um sistema que mapeou onde elas foram produzidas. Onde é que produziu? Por exemplo, em Rio Grande, lá no Sul, saiu 14 milhões de toneladas. Onde é que produziu essas 14 milhões de toneladas? Então hoje a gente sabe. Nós fizemos a primeira delimitação muito rigorosa das bacias logísticas do Brasil. Quer dizer, a bacia, como se fosse uma bacia de água, que alimenta aquele porto. A gente fala escoamento de safra, como se fosse água. Então estudamos isso. Estudamos também como que ela chegou. Veio de trem, veio pelo rio de Barcaça, veio rio e trem, ou só rodovia, rodovia e trem. E nós sabemos hoje o custo que é levar essa carga até o porto. Então isso permitiu num segundo momento, depois de fazer as bacias logísticas e fazer o sistema de informação que colocou todas as estradas e as áreas e as áreas de produção permitiu saber porque duplicar a estrada é bom, asfaltar a estrada é bom, aumentar a pôr tudo é bom, mas não tem dinheiro para tudo isso. Qual é aquela obra que se você fizer ela aumenta a competitividade da agricultura brasileira? Então nós identificamos 30 e poucas obras que são fundamentais para aumentar a competitividade da agricultura brasileira. Isso nós levamos para o ministro em novembro, e nós temos então um panorama de prioritização de obras para que a gente ganhe em produtividade. Hoje no Mato Grosso se você talvez adotar as tecnologias mais modernas todo mundo adotar tudo talvez você ganhe em competitividade 15%, talvez 18%. Se você melhorar a logística você ganha 25%, você ganha 30%. Então nós temos que melhorar a logística e depois continua com a tecnologia agrícola. Então esses estudos estão indo assim e nós estamos indo agora por uma última fase já apresentamos o primeiro resultado que é hoje 18%, 19% só da nossa safra sai pelo Arco Norte, pelos portos lá do Maranhão, do Amazonas, do Pará. Mas o ideal é que metade da safra deveria sair por ali. É mais curto, é mais barato, mais perto dos Estados Unidos, mais perto da Europa, mais perto do Canal do Panamá. Agora como levar, fazer que 40% da safra suba, que ela não desça para Paranaguá e se afaste da zona de destino, né? Então esse estudo foi feito e tem uma proposta para que em poucos anos com duas, três intervenções a gente possa levar grande parte da nossa safra a sair pelo Arco Norte. Ok, Veríssimo, então muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, estamos à disposição lá na unidade para atender todos com qualquer informação sobre o território e a agricultura. Ok, obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri